A TV Globo realiza esta noite debates com candidatos a governador de todos os estados brasileiros no primeiro turno das eleições 2014. Estão aqui no estúdio da Globo Nordeste em Olinda os candidatos ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara do PSB, Armando Monteiro do PTB e Zé Gomes do PSOL. De acordo com a lei eleitoral, foram convidados para o debate os candidatos de partidos ou coligações com representação na Câmara dos Deputados em Brasília. O local dos candidatos aqui no estúdio foi decidido por sorteio na presença dos representantes dos partidos. Também foi por sorteio definida a ordem a que eles irão fazer perguntas em cada bloco. O debate terá três blocos e será baseado em perguntas entre os candidatos, segundo regras apresentadas pela TV Globo e aceitas pelos assessores dos candidatos. Bloco, teremos duas rodadas de perguntas com temas de livre escolha dos candidatos. No segundo bloco, teremos duas rodadas de perguntas com tema determinado, que estão numa urna e serão sorteados na hora. No terceiro bloco, os candidatos terão tempo para as considerações finais. Em cada rodada, seguindo a ordem de sorteio para as perguntas, cada candidato poderá escolher o candidato a quem fará a pergunta. Mas de acordo com as regras, um candidato só poderá ser questionado no máximo duas vezes numa mesma rodada. Tanto no bloco de perguntas com tema livre, como no bloco de tema determinado, os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, um minuto e meio para a resposta, um minuto para a réplica e um minuto para a tréplica. As regras foram pensadas para que tenhamos um debate com ênfase no detalhamento do programa de governo de cada candidato. Se um candidato citar o adversário de modo ofensivo, o candidato que se sentir atingido poderá pedir direito de resposta. O direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre propostas de governo ou desempenho administrativo. O pedido será analisado por mim, com a ajuda da nossa equipe de produção, e poderá ser concedido ou não. As regras não permitem que os candidatos falem fora de sua vez. Esperamos aqui um debate com um espírito democrático e um alto nível que devem caracterizar uma campanha eleitoral. Temos a certeza de que essa também é a expectativa dos nossos telespectadores. Uma boa noite aos candidatos. Sejam bem-vindos ao Telecom. Muito boa noite. Neste bloco, o tema para as perguntas é de livre escolha dos candidatos, pelo sorteio.